Estamos de volta com a teleconferência de mobilização do Plano Brasil Sem Miséria. Você que nos assiste pode enviar suas perguntas e sugestões pelo telefone 6134 11 2333 ou pelo e-mail contato arroba brasilsemmiséria.gov.br. Recebemos outras informações de que estão assistindo a teleconferência, além dos municípios e estados que nós já citamos, o município de Rondonópolis, no Mato Grosso, e o município de Várzea Paulista, em São Paulo. Neste segundo bloco, a ministra Tereza Campelo recebe a secretária da Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza, Ana Fonseca. E, neste bloco, começaremos a responder às dúvidas de nossos telespectadores referentes aos temas da busca ativa e da gestão do Brasil Sem Miséria, em âmbito estadual e municipal. Uma boa tarde, secretária. Boa tarde, Lucinha Abreu. Boa tarde, ministra Tereza Campelo. Boa tarde a todos que nos veem e nos escutam. Eu acho que essa é uma tarde memorável, porque aqui também, vocês que nos veem, se as camas puderem mostrar, o auditório é maravilhoso, porque o auditório tem o governo federal com os seus ministérios, as empresas públicas, tem o governo andando na perna do governo e o Brasil falando com o Brasil em rede, uma rede de cidadania, uma rede de proteção social, de um Brasil que quer deixar para trás e está empenhado nesta batalha de superação da extrema pobreza. Portanto, é uma tarde maravilhosa. É o Brasil abraçando o Brasil para a gente se colocar novos desafios. É uma alegria só. Bom, ministra, uma das ações do Brasil Sem Miséria, que a senhora falou na sua apresentação, é a busca ativa. Qual vai ser o papel dos gestores estaduais e municipais nessa ação? A busca ativa é uma missão de todos nós. Como eu tinha dito, tem uma ação fundamental dos gestores estaduais e municipais, que é fortalecer o cadastro único. O cadastro único vai ser a chave para a organização do Brasil Sem Miséria, mas a ideia é que a gente possa ir atrás do cidadão e isso vai ser feito de diferentes formas. Tem alguns lugares que nós vamos ter que organizar mutirão, tem alguns lugares que nós vamos usar os nossos gestores da área de saúde, alfabetizadores, assistentes sociais, mas nós estamos contando com uma rede grande diferenciada. Os correios já se colocaram à disposição, em locais de difícil acesso, nos ajudar a fazer a busca ativa de famílias extrativistas, ribeirinhos, localizadas em regiões distantes. Nós estamos contando com as concessionárias de energia elétrica, fazendo a busca ativa também, nos garantindo ter acesso a informações. Portanto, nós não vamos ter uma única saída, uma única solução. Vamos construir soluções diferenciadas, mas contamos fundamentalmente com a construção desta busca dessas famílias e inclusão dentro do cadastro único, qualificando e garantindo a continuidade do cadastro único. Bom, vamos agora começar com as perguntas dos telespectadores. Railda Pires, gestora do projeto de família de Jequié, Bahia, pergunta, como posso ter acesso ao mapa de pobreza do meu estado e meu município? Ana, podia responder. Está certo. Oi, Jequié, Bahia. O mapa de pobreza, todos podem acessar, não apenas a Bahia, na página Brasil Sem Miséria, com todas as informações, e também, se quiserem maiores detalhes, a partir do Brasil Sem Miséria, tem também um link para o site do IBGE, com todas essas informações. Então, é muito fácil fazer isso. Podemos depois acreditar o site do Brasil Sem Miséria. É verdade. E esses telefones também aí, hein, Lúcia? Sim, é o www.brasilsemmiséria.gov.br. Vamos pedir para colocar na nossa tela. A Albaniza Maria Moreira Dias, de Umirim, Ceará, ela pergunta como e quando será feita a atualização das estimativas das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Olha, nós estamos finalizando, o IBGE fez um trabalho enorme, já levantando a situação, diz, a população em situação de extrema pobreza em cada um dos municípios, como a doutora Ana colocou, nós já temos essas informações sendo disponibilizadas para todos os municípios. Nós estamos agora fazendo um trabalho de ajuste fino, tirando os valores dessas famílias, os valores creditados ao Bolsa Família, fazendo toda uma equação e um refinamento. E, a partir de setembro, nós vamos ter as novas estimativas disponibilizadas. Com essas novas estimativas, nós vamos ter novos tetos e poderemos organizar toda a rede do Bolsa Família no Brasil. É uma pergunta, não tem identificação da pessoa, da região centro-oeste. O município deve tomar alguma providência para as famílias do Bolsa Família, que tem mais de três filhos, para que possam receber por todos? Não, não precisa se preocupar com isso. A SENARC, do MDS, que é a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, dirigida pelo secretário aqui presente, Tiago Falcão, tem todas essas informações e, já na base de dados, já entre as famílias beneficiárias, nós sabemos que, com essa legislação que amplia de três para cinco, entrarão mais 1 milhão e 300 mil crianças e 980 mil famílias. Isso já está pronto para, a partir do mês de setembro, não é, ministra? Começará a ser realizado esse pagamento, porque essas informações, nós já temos as informações. Bom, nós recebemos aqui mais uma lista de municípios e estados que estão assistindo à teleconferência. Município de Caruaru, Pernambuco, município de Canelinha, Santa Catarina, estados do Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte, município de Salvador, Bahia, município de Olímpia, São Paulo, município de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, município de Paranavaí, do Paraná, município de Osasco, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cadias, São Paulo, eu não estou entendendo direito a letra, município de Gravatá, Pernambuco, município de Itaqui, Rio Grande do Sul, Laje, Santa Catarina, Recife, Pernambuco, Correntina e de Iraí, de Minas. Bom, mais uma pergunta, Cleide, de Deus, do Crais 1. Ela pergunta como esse programa estará chegando ao município e quando receberemos diretrizes para que as ações sejam colocadas em prática? O Brasil Sem Miséria já está em ação. Nós estamos com várias das nossas medidas já divulgadas, editais sendo, já foram publicados, destaco em especial as ações recentemente divulgadas no Pacto Nordeste, feito no dia 25 com a nossa presidenta e os nove governadores do Nordeste. Os editais para assistência técnica rural foram publicados, foi lançado o Água para Todos, várias ações de compra da agricultura familiar também vêm sendo assinadas. Portanto, nós estamos com várias ações do Brasil Sem Miséria já em andamento, aquelas que dependem do governo federal, aquelas que estão em tratativa e negociação com os estados e municípios. É importante comentar, por exemplo, que vários estados estão lançando seus planos, alguns estados estão lançando não só planos com ações de melhorar os serviços públicos, mas complementação de renda, como foi o caso do Espírito Santo, Rio de Janeiro, estamos em negociação com vários outros governos, hoje tivemos reunião com Rondônia e assim nós estamos seguindo nossos tratos estaduais. Agora, cada um dos municípios também pode organizar o conjunto das suas ações. O que é importante é garantir que possamos acessar essas famílias e a principal medida que os municípios, os gestores podem tomar é atualizar e qualificar o cadastro único e garantir que as famílias que estão em situação de extrema pobreza e ainda não estão no cadastro único, passem a integrar o cadastro único. À medida que isso aconteça, nós podemos, nós teremos orientação com relação à ampliação do programa Bolsa Família, que já está em operação, e as ações de saúde, educação e assistência que estão sendo direcionadas para cada um dos territórios. A principal tarefa, nesse momento, é qualificação do cadastro, atualização do cadastro e inclusão das famílias que têm renda abaixo de R$ 70,00 per capita no cadastro único. Arnoldo, de Blumenau, Santa Catarina, ele pergunta se existe uma diferença significativa entre o programa Fome Zero e o Brasil Sem Miséria. Primeiro, eu acho que a grande diferença é que o Brasil Sem Miséria é um plano para o Brasil, oito anos depois do Bolsa Família, está na rua, funcionando, tendo incluído 13 milhões de famílias num programa que é um programa reconhecido hoje no mundo todo, um país que se desenvolve de forma sustentável desses oito anos, um Brasil que construiu e fortaleceu o programa de aquisição de alimentos, que fortaleceu o Pronaf, portanto, que gerou um conjunto de alterações, que são alterações da base de produção brasileira. Então, oito anos depois, nós temos um programa completamente diferente, um programa que abre um conjunto de oportunidades, um programa que abre, que se organiza para que esses 16 milhões passem a ter as mesmas oportunidades dos 28 que foram incluídos. Qual é a grande diferença do Brasil hoje e do Brasil de 2003, que lançou o Fome Zero? É ter com o Fome Zero, com o Bolsa Família e com o conjunto dos programas que nós criamos, ter incluído 28 milhões, tirado 28 milhões da pobreza, incluído 40 milhões na classe média, gerando toda uma nova dinâmica na economia. Portanto, hoje, não basta mais só um programa de transferência de renda, nosso grande debate não é mais que as pessoas não passem fome, porque nós já estamos dando um passo além disso. Então, o Brasil hoje se prepara, as pessoas dizem que é a segunda geração dos programas sociais. Nós tivemos a primeira grande geração de programas sociais no governo do presidente Lula e estamos indo para uma segunda geração com esse conjunto de ações envolvendo inclusão produtiva, envolvendo intersetorialidade, envolvendo oportunidades em escala nacional. Bom, você gostaria também de comentar? Eu queria, ministra e Lúcia, a pessoa que perguntou quando vai começar o Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria começou já tem alguns meses, pelo menos. E, na verdade, os pais do Brasil Sem Miséria já começaram desde 2003. Está aí a perna forte, a panturrilha forte do programa Bolsa Família, da expansão do BPC. Tem uma coisa que a senhora do CRAS 1 nos perguntou, quando era que ia começar, de fato. E eu queria lembrar a rede toda da assistência social que está aqui conosco, nos assistindo, lhe dizer que tem aqui no auditório a secretária da Secretaria Nacional de Assistência Social, Denise Colim, a Valéria, a adjunta. E queria lembrar, bom, que nesse momento a assistência social está fazendo as suas conferências municipais, preparando a conferência nacional, e que nós teremos a reunião do Congemas, no dia 15, que terão maiores informações, mais instrumentos, mas é preciso que a assistência social, que é jovem, enquanto uma política pública, que tem o mérito de ter aprovado agora o PL e suas, olho, muito olho, muita atenção, porque a assistência social foi convocada para participar do Plano Brasil Sem Miséria como uma porta de entrada importante do plano. Então, as conferências municipais que preparam as conferências estaduais e a conferência nacional e a reunião do Congemas é muito, muito importante para todos. A Giovanna Francisca de Paula, diretora de Proteção Social Básica, ela, em nome da equipe do governo de Minas Gerais, ela pergunta-se, tendo em vista que a intersetorialidade e um dos eixos estruturantes do programa Brasil Sem Miséria, como está sendo planejada a articulação entre as Secretarias Nacional de Assistência Social e a SENARC nos municípios menores, em grande quantidade neste estado, as ações de proteção social básica e transferência de renda costumam ser coordenadas e executadas muito próximas. É verdade. Uma das questões que organiza, como todo o plano, como eu disse, é o cadastro único e esse cadastro é o que casa as ações do gestor do Bolsa Família com as ações da rede de assistência social. Nós temos, já vínhamos fortalecendo muito a rede de assistência social no Brasil com a aprovação da nova legislação do Sistema Único de Assistência Social. Isso passará agora a funcionar automaticamente. Agora, toda a base de organização, nós chamamos de referência e contra-referência do Plano Brasil Sem Miséria, ele está organizado a partir da rede de assistência. Qual é a nossa ideia? O cadastro único, ele vai ter o conjunto de informações, a versão 7 do cadastro único, ele permite, inclusive, que a gente tenha informações novas sobre essas famílias, quantos são, tem pessoa com deficiência ou não na família, qual é o nível de escolaridade, algumas informações diferenciadas, como, por exemplo, população indígena, catadores, população de rua. Então, tem um conjunto de informações diferenciadas na versão 7 que nos interessa ter acesso a esses detalhes, porque é isso que vai garantir que a intersetorialidade não seja só um discurso. Essa família tem acesso a qual serviço de atenção básica à saúde? Em que local? Essas crianças estão em que escola? Tudo isso organiza informações sobre cada uma das famílias, como a presidente disse, as famílias não são uma estatística para a gente. Por que elas não são estatísticas? Porque elas estão no cadastro único, porque elas têm informação. A nossa ideia é que a rede de assistência vá poder nos orientar com relação à referência e contra-referência, garantindo que esse trabalho intersetorial entre saúde e educação, a área de agricultura, ele esteja sendo organizado. Portanto, é importante que os municípios organizem uma coordenação e que nessa coordenação esteja presente o gestor do Bolsa Família e a área de assistência social. Em geral, é o mesmo grupo, mas onde não é importante que eles estejam. Também é importante que a área de trabalho esteja junto, que a área de agricultura esteja junto e que essa intersetorialidade possa estar acontecendo. Não existe decreto, não existe medida provisória, não existe lei que garanta que o nosso trabalho transversal aconteça. Ele só acontecerá à medida que a gente sente numa mesma sala e possa estar conversando. Nós fizemos um esforço grande hoje, inclusive para que esse trabalho de cooperação, ele não fosse somente entre os gestores municipais, dando o possível a gente pudesse, em cada município, ter os atores do governo federal, dos estados, que têm assento nesses municípios sentados na mesma sala. Isso nós queremos que aconteça cada vez mais. Só tem um jeito de garantir o trabalho intersetorial. É sentando junto, é se conhecendo, é compartilhando informações, é compartilhando rede, é dividindo responsabilidade. Bom, antes de encerrarmos o bloco, a secretária ainda gostaria de comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Sobre a intersetorialidade, o Plano Brasil Sem Miséria, desde o seu ponto de partida, ele é intersetorial. Todos os ministérios continuam com as suas atividades finalísticas, mas com o zoom em aspectos da extrema pobreza para andarmos juntos. E é por isso que, na Organização Federal do Plano, nós temos a participação de todos os ministérios. Ele é intersetorial desde o seu ponto inicial, porque queremos e acreditamos que a intersetorialidade nos proporcionará os melhores resultados. É por isso que, até olhando aqui o auditório, eu vejo aqui logo na minha frente a secretária executiva da Saúde, o secretário do Meio de Desenvolvimento Agrário. Eu tenho aqui o Ministério da Integração, eu tenho ali a Embrapa. Isso, por definição, é intersetorial, para que o Brasil consiga retirar da extrema pobreza esses 16 milhões de brasileiros, alguns dos quais, sendo a chamada porta de saída, continuar estudando na região norte, 45% têm até 14 anos de idade, é preciso essa ação intersetorial desde o início. É disso que se trata na intersetorialidade. Em termos ideais, eu só estou falando de ideal, seria interessante que o município não andasse, cada qual no seu quadrado, assistência aqui, a saúde aqui, a educação ali, mas que a gente pudesse ter, sugestivamente, uma estrutura no plano do município, de intersetorial também para pensar as ações do plano, como elas fazem confluir. Também digo a vocês que uma parte importante do plano está ali sentada do lado a lado, a secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, a Maia, que é uma das setores da maior relevância, seja para o PAA, que tem ali também o Guedes, seja para o tema da água. Então, estão todos aqui mostrando ao Brasil o que é a intersetorialidade para o Brasil sem miséria e nessa rede com o Brasil, para tirarmos os brasileiros da extrema pobreza. Bom, todas as perguntas, eu gostaria de informar que todas as perguntas não respondidas aqui nesse bloco e durante toda a teleconferência, elas serão respondidas, as respostas serão disponibilizadas no site do Plano Brasil Sem Miséria, que é o brasilsemmiséria.gov.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo, você pode continuar com perguntas e sugestões pelo telefone 613411 2333 ou pelo e-mail contato arroba brasilsemmiséria.gov.br. Nós voltamos já já.